Boa tarde aos amigos da TN Sul, hoje um pouquinho mais cedo, como podem ver aqui no rincão, começo de tarde bonito, com céu azul, algumas nuvens no fundo e vento de sul e mar um pouquinho agitado. Ondulação de meio metro ou metro de altura e praticamente como deve ser, praia mais vazia. E céu azul, quase limpo na região, então realmente um dia bonito, tem até um pouquinho de gente andando na praia, a maré tá até um pouquinho mais alta. E vamos ter hoje uma tarde tranquila, de tempo bom, predominando mais o sol com alguma variação de nuvens, quanto mais pra dentro do continente, Criciúma e Direção, lá a região do Costão fica mais nublado, mas a chance de alguma chuva é bem pequena, tendência é tempo seco. A mínima ficou em 20, 21 e a máxima entre 25 a 28 graus, abaixo do padrão de verão. Amanhã teremos, como pode ver aqui no mapa, condições de nebulosidade na faixa leste, a chance de chuva é pequena, talvez alguma garoa no começo ou final do dia, e tempo assim mais pra bom com variação de nuvens. Hora mais nublado, hora mais aberto com sol e condições bem favoráveis a tempo bom, a chance de chuva pequena e isolada se tiver mais perto da serra. As mínimas ficam baixas, ó, na faixa de 13, 16 graus aqui no sul do estado, aqui na serra na faixa de 5 a 8, aqui no Rio Grande do Sul também, também faz frio aqui no oeste, meio oeste, enfim, temperaturas abaixo do normal pra mês de dezembro, pra verão. As mínimas no estado ficarão em média entre 10 e 15 graus em boa parte de Santa Catarina. E as máximas não passam muito de 24, 27 graus aqui no sul, e dos 30, 33, 34 aqui no extremo oeste, região do Itapiranga. Mais quente do meio oeste pra cá e mais fresquinho do meio do estado pro litoral. Então vamos ter aí uma semana marcada por nublado, sol, sol e nuvens, sol e poucas nuvens, eventualmente alguma garoa, algum chuvisco, mas a maior parte do tempo é seco. E o que chama atenção nessa semana é temperaturas abaixo do normal pra época do ano. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.